Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal TecTutos E hoje pessoal, eu vou estar trazendo uma coisa bem legal pra vocês Acho que muita gente não sabe Que é como salvar em Full HD em 1080p Vídeos no Camtasia Studio 8 Pelo que a gente as vezes clica aqui no Produce and Share Aparece só 480p ou 720p Mas não aparece o 1080p que é o Full HD Bom, é bem simples Eu vou importar aqui um projeto Esse aqui do Camtasia Um vídeo que eu já tinha gravado pelo Camhack Você vai puxar aqui pra timeline Quando aparecer essa janelinha aqui Você desmarca essa caixinha aqui Você vai colocar 1920x1080 E marca a caixinha novamente e dá um OK Agora, vamos arrastar pra cá Aqui no vídeo você vai aumentar com a tecla Shift Pressionada, você aumenta aqui Até aparecer essas barrinhas Você dá um clique aqui no meio Se aparecer do jeito que está aqui É porque o vídeo está bem centralizado Agora vamos lá, como é que a gente cria esse preset de Full HD Você vai vir aqui em Produce and Share Você pode ver que só tem 480p e 720p Esse aqui são outros que eu já fiz Vou clicar aqui em Add Edit Preset Você vai clicar em New Você vai colocar o nome Vou colocar aqui HD 1080p Full Porque eu já tenho outros ali com vários nomes Aqui você vai colocar MP4 Se quiser selecionar um ícone Pode selecionar Pra ficar mais fácil de você identificar Com a descrição também se você quiser Você vai clicar na linha em Avançar Quando terminar Desmarca essa caixinha aqui Produce with Controller O Size Você desmarca essa caixinha aqui Você vai colocar 1920 Desmarca aqui Por 1080p Marca novamente a caixa Você vai vir aqui em Video Settings O Frame Rate A taxa de frames por segundo Coloca pra 30 A qualidade você bota pra 100 Nas configurações do áudio Você coloca 1024kbps E depois Só dá um Avançar Se quiser colocar uma marca d'água Pode colocar Eu no caso Eu não vou colocar Então desmarca a caixa Dá um Concluir Pronto Preset feito Só dá um Close Aí você já vai ter aqui ó HD 1080p Full Dá um Avançar Isso aqui já é na hora de salvar teu projeto De renderizar Aí dá um Avançar Coloca o nome do projeto Que tu vai salvar Do vídeo Vou colocar aqui Vídeo De 1 Dá o Concluir Ele vai renderizar E quando renderizar Ele já vai te dar um vídeo Salvo em 1080p Bom galera Isso Isso é uma coisa bem simples Mas também muito interessante Pra quem ainda não conhece Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Por favor dê um like Pra ajudar bastante Na divulgação desse vídeo E do canal Se você gostou do canal Pode se inscrever Ajuda muito 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 O canal A crescer muito mais ainda Se você se inscrever Qualquer dúvida que ficou Desse vídeo Pode postar nos comentários Ou Querer sugerir Alguma vídeo aula Também pode Pôr nos comentários Ou entrar no link Do blog Que tá logo aqui embaixo Você entra lá E pode mandar uma pergunta Uma sugestão Lá pelo blog E é isso aí pessoal Até a próxima E falou